Nesse momento, como o Mário vai ficar no carro, vim visitar minha mãe Raquel, ver como que ela tá, tenta ligar antes de vir aqui, o telefone não atende, não sei o que que seja no telefone, e nem sei, né, tô chegando de surpresa aqui, né, o certo é avisar pra fazer uma visita assim, no caso que eu vim de longe com o Mário, mas daí foi na última hora, surgiu essa oportunidade de vir ela, né, de ver ela, então, se eu fizer alguma coisinha aqui pra ela, vamos ver, gente, que tá meio fulvoso aqui, tá o Mário aqui, o Mário que prefere esperar no carro, então ele espera no carro, né, precisar com o Mário é um bebê, né, ele é um bebê, então hoje ele é uma criancinha, então a gente tem que cuidar, tem atendimento pra deixar sozinho, pra ficar com medo, ele ficou com medo de ficar sozinho, eu trouxe, ele fica no carro, então tem que monitorar o tempo inteiro, e eu vou colocar aqui pra ver, vamos ver o que que vai dar, se vai tá alguém aí, o que tá acontecendo, vamos ver aí, se permite a live ao vivo, lá, senão eu não faço live ao vivo sem permissão, todas as lives ao vivo que eu faço tem que ser a permissão, então vamos aqui colocar pra esse lado, vamos ver o que que vai dar, tá chovendo porque vai abrir a sombrinha, então eu vou virar pra cá, tá dentro do carro, olha a chuva, o Mário tá aqui, ó, tá o Mário aqui, né, irmão, cadê, cadê sua bengala? Ah, sua bengala, a bengala, o Mário não anda também, né, de ficar ali, de andar, é um bebezão, né, irmãos? Um bebezão que tem, ele ficou com medo de ficar sozinho, então, eu vim abrir a sombrinha aqui, ó, a porta do carro, porque tu quer abrir a sombrinha, pegar o celular aí, e abrir a sombrinha, e abrir o porta da mala, gente do céu, olha a chuva, olha as coisas que eu trouxe, né, arrisca, na vida a gente arrisca, se tiver tudo bem, vou, não podemos morar também, não, não é, irmão, não podemos morar, vou, a sombrinha aqui, ó, é, irmão, o que se manda um pariante, Tchau. 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 Oi. Vou deixar o caramelo que entrar. Ó. Tá entendendo. Ó a live. Pode deixar a live ou pode deixar a live? Pra turma te ver. Pra turma toda. Pra pessoa te ver. Tá tudo com saudade. Tá na live. Eu tô tomando. De repente. Começou minhas perca fraca. Ah é? É. Aí eu posso andar. Não pode andar. Hoje eu levando um pouquinho. Exercício de tontura. E as pernas não é. Não dá pra ser mal. Muito remédio. Sareio. Ah. Mas a perna hoje conheceu. Em controle. Sua perna tá fraquinha? A perna. Sim. Mas eu vou tá apresentando as suas pernas pra Deus nesse momento. É. Ó a turma das coisinhas aqui ó. Leite, pão integral. Boa. Beleza. As pernas que tá. Vou fazer oração pras suas pernas pra Deus tocar. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Que não seja minhas mãos. Coloca as suas mãos sobre as pernas dela. Dando força nos músculos, nos nervos, dando saúde. E que venha normalizar essas pernas novamente. Daí saúde. Que as tuas mãos inflamadas. Comece a visitar agora. Dando força pra você caminhar. Que ela possa andar novamente. Daí força. Coloca a pasta do sangue agora no chinelo. Dando saúde e virtudes sobre as suas pernas. Seja as pernas de fogo. A neve de fogo. A neve de fogo. Pede fogo. Que ela tenha caminhado. A senhora que diga-me. E seja a tua filha, a tua serva. Em nome do Senhor. Que Deus seja eternamente louvado. Amém. Deus seja eternamente louvado. O Senhor, eu concebo as suas pernas. Suas pernas agora. O Senhor. São do Senhor. Suas pernas não são mais suas. Suas pernas são do Senhor. Criando nisso. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua força. A nossa força vem com a sua força. Deus. A nossa coisinha aí. A nossa coisinha aí. A nossa coisinha. A gente prepara, né? Porque tá todo mundo aqui. Eu tô no salário. Não dá. Eu tô... Tá de repouso. Tá de repouso. É. Eu tô de repouso. Quando eu puder... Daí eu... Ver o que eu posso fazer. Certo. Aí ela não foi comer do momento. Aquele dia. Ela foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Aí depois... Nós deixamos ela na casa dela, né? É. A gente alugou o carro. O irmão da igreja. Sim. É. Aí deixamos ela lá. E viemos. Pra casa. Mas aí de repente... Eu já podia andar. Tá meio esforço, né? Não pode. Tem que repousar. Repouso. Tem que repousar. Tem que repousar. Tem que repousar. Não, mas... Repousar. Quando eu tenho que sair de repousar. Daí dá uma caminhadinha conforme a condições. Aquele senhor está ungido nas suas pernas. Suas pernas não são mais suas. Suas pernas não são mais suas. Suas pernas é do Senhor. Agora, eu quero o Senhor. Que é a sua perna de Deus. Vai lá para o Senhor. Suas pernas é do Senhor. Não as suas pernas. É a sua perna de piqueira. Só para ficar toda. Amém? Deus te deu nome de salvado. Amém. O Senhor você me deu uma festa acalmada. E ela foi a santa mais linda. Eu vejo a casa. Eu vejo aqui. Gente, a sua festa foi a mais linda do mundo. O Senhor já foi acalmado. A sua feita deles. O brilho deles. A unção para a vida deles. Deus me deu. Estou muito ansioso, ó. Que lindo! A glória que você me manifesta. Obrigado. 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 Amigos e amigas. Falou.